O superintendente-geral Alexandre Faria falou sobre a posição que o América irá tomar com relação à arbitragem do jogo contra a Chapecoense. Fizemos uma edição das imagens do jogo, levamos hoje a Federação Mineira, eu e o presidente Salum, estivemos com o Zé Eugênio, presidente da comissão de arbitragem, e com o Paulo Schettino, e mostramos para eles o absurdo que foi, o número de faltas que o Nicão sofreu, e o juiz sempre deixando seguir, uma falta no Nicão que o atleta segurou, o Bandeira chamou o árbitro para dar o cartão, o árbitro não deu o cartão, o jogador pediu desculpa, não entendi por que o Bandeira chamou, uma falta que ele deu na entrada da nossa área, que nitidamente o César Lucena tirou o braço para a bola não bater no braço dele, a bola nitidamente bateu no braço, ele tirou o braço, o juiz deu a falta, e o lance do gol, que foi uma bola que o Danilo roubou, o juiz deu uma falta do Danilo que não foi, eles bateram a falta, na sequência do lance tinha um jogador impedido, que interferiu diretamente na jogada, a bola caiu no Anderson, o Anderson fez a falta no Danilo, e depois houve o lance do pênalti. Tudo isso que eu estou falando foi apresentado com imagens na Federação Mineira de Futebol, tanto o presidente da comissão de arbitragem como o presidente da federação concordaram com as nossas posições, ou seja, a gente tem a posição oficial da Federação Mineira junto à América, que a arbitragem errou e prejudicou a América. Diante disso, nós marcamos uma reunião amanhã na CBF, e eu irei pessoalmente à CBF para levar essas imagens e protestar, porque o trabalho da América está sendo muito duro para o acesso, e ontem a gente foi literalmente, tiraram dois pontos da gente, que se Deus quiser não vão fazer falta, porque o grupo está muito imbuído, em que pese a gente ter tido mais dois problemas de contusões ontem, que não são problemas simples, mas o grupo está muito concentrado, e nós vamos conseguir esse acesso, apesar de terem nos tirado esses dois pontos. Ele também destacou os principais lances que fizeram a América tomar essa decisão. Se você falasse, qual foi o lance capital da partida, foi o lance que mudou o resultado da partida, é o lance do pênalti. A falta que ele deu do Danilo não foi falta, o cara bateu a falta, o lance seguiu, havia um atleta da Chapecoense impedido, o auxiliar não deu o impedimento, e na sequência do lance o atacante fez a falta no Danilo, e ele não deu a falta. Então, no mesmo lance, ele conseguiu errar três vezes e prejudicou a América. Então, o lance capital do jogo foi esse. Mas o que nós estamos querendo dizer é que, durante todo o segundo tempo, a arbitragem foi conduzida de forma prejudicial à América. Eu parto do princípio que todo mundo tem boa intenção, até que me prove o contrário. A América não quer ser beneficiado, a América só não quer ser prejudicado. Esse árbitro que apitou aqui ontem tinha apitado dois jogos na Série B. Então, não dá para um jogo América-Chapecoense, na rodada de número 28 da competição, trazer um árbitro sem experiência nenhuma. Eu não quero o árbitro para ajudar a América, eu não quero é ser prejudicado, eu quero o árbitro bom, eu quero o árbitro de ponta para apitar os jogos da América. E é isso que nós vamos exigir, porque bola o América tem para ganhar de qualquer um, como já provou, tendo ganhado do Palmeiras e tendo feito ontem um jogo, onde a Chapecoense no primeiro tempo finalizou uma vez. De acordo com o Alexandre, a arbitragem vem prejudicando a América ao longo do campeonato. A América já fez 28 partidas na competição, o América não teve nenhum pênalti a favor. Os dois últimos pênaltis que a gente sofreu em casa foram equivocados, para não dizer outra coisa. O pênalti que determinou a nossa derrota para o Icasa, o Tadeu quando recebeu a bola, estou dizendo porque esses lances também serão mostrados na CBF, o Tadeu recebeu a bola em impedimento e sofreu o pênalti deixando a perna na perna do Juninho, não foi pênalti. E aí nós levamos o gol, perdemos o jogo para o Icasa. Ontem o pênalti, mais uma vez, foi um lance equivocado. Então, já sofremos outros pênaltis. O pênalti contra o Boa no primeiro turno, lá em Varginha, foi um absurdo também. Pouca gente fala porque o Matheus defendeu o pênalti. O pênalti contra o Paraná aqui, que nós sofremos, pouca gente fala porque o Lúcio Flávio bateu para fora. Então, são uma série de coisas, entendeu? O América quer que a arbitragem seja igual para os dois lados e nós vamos exigir isso porque faltam dez partidas, o América vai em busca do acesso e o América não quer que nenhum fator extra-campo interfira no seu resultado.